Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Coronado, fora de combate mais uma vez e eu vou te explicar essa história. E o fator Paulinho, como ele pode ser importante, pediu inclusive para reduzir o seu salário, tem várias informações a respeito desse jogador. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o oferecimento de SportsBat.io, vai lá e te cadastra agora para você aproveitar as promoções e também poder apostar nos jogos do final de semana. Se liga nas odds para Juventude e Grêmio, decisão do Campeonato Gaúcho, Grêmio favoritaço mesmo fora de casa, primeiro jogo, jogo de ida. 3,47 o empate e 3,56 o time de Roger Machado. Decisão em Minas, clássico entre Atlético e Cruzeiro. Olha só a odds do Galo, jogando em casa e o Cruzeiro costuma aprontar. Ah, então, sei lá, 1,64, empate mais de 3 e olha a vitória do Cruzeiro, quase 5. E o Cruzeiro apronta lá, vale lembrar. 9, Iguaçu e Flamengo. Aqui favoritismo no Mengão, 1,15. O empate mais de 6 e olha só o 9, Iguaçu. Sensação do Campeonato Carioca, pagando mais de 10. Será que rola uma zebra? Difícil, né? Mas não custa tentar. E pra fechar, Santos e Palmeiras, decisão do Campeonato Paulista, o Verdão é favorito na Vila Belmiro, mas mesmo assim a odds tá boa, hein? Pagando quase 2. O empate, que é onde eu vou, mais de 3. E a vitória do Santos, 3,42. O Palmeiras não perde desde outubro do ano passado. Essas são algumas odds de alguns jogos do fim de semana pra você ir lá, se divertir e até faturar, quem sabe, hein? sportsbet.io, aqui da Mais Green, vai lá, te cadastra agora e vem pra I.O. Já se inscreveu no canal? Eu tenho certeza que já. Tem muita gente chegando aqui e se inscrevendo e eu sei que você é um deles. Se você não for, se eu estiver falando com você que ainda não se inscreveu, gosta dos meus conteúdos, tá aqui todos os dias, mas não clicou ali em se inscrever, esse recado é pra você. Não custa nada, tá? É só meu pedido pra você e só, e pronto. E não peço mais nada, tá? Bora, vamos lá. Vamos falar do Corinthians porque tem uma notícia triste, ruim, o Igor Coronado que tá em fase final de recuperação, na verdade já tava pra voltar, cara, daquela lesão que é a mesma que o Maicon sofreu, só que ele sofreu um pouco antes, então ele já tava no processo final. Poderia, inclusive, ter viajado com a delegação pra Londrina, pra Cascavel, onde foi o jogo contra o Londrina, mas ficou de fora da viagem e depois houve o comunicado do Corinthians com um diagnóstico de dengue. Há um surto de dengue no Brasil, né? A gente tem que tá tomando todo o cuidado e o Coronado acabou contraindo dengue, a gente não sabe exatamente a gravidade da doença, se é algo mais leve, se é algo um pouco mais complicado. O fato é que ele tá afastado por enquanto, tá sendo assistido pelo clube e a gente não tem a real noção se daqui a pouco ele pode voltar já na semana que vem, acho muito difícil, né? Estreia da Sul-Americana, ou seja, essa volta dele vai demorar alguns dias. O Coronado que jogou 15 minutos na sua estreia ali na reta final do Paulistão, o time não se classificou e aí ele ficou junto com todo o time de fora, poderia jogar esse amistoso, não jogou e agora tem esse problema aí que vai afastá-lo mais um tempinho pra que ele possa retornar, então pronta a recuperação aí, Coronado, pra que ele possa voltar o quanto antes, né? E aí provavelmente depois que ele se recuperar, a gente sabe que os sintomas da dengue, né? Tem dor no corpo, tem calafrio, tem febre muitas vezes, então o cara fica afastado das atividades físicas, né? Então ele que tava voltando pra atingir um ápice, daqui a pouco vai ter que dar uma recuperada, ou seja, vamos ter que esperar mais uns dias aí pra ver o Coronado em campo. Eu preciso falar com você sobre José Paulo Maciel, sobre Paulinho. O Paulinho é um jogador que divide opiniões, eu tenho visto aí na rede social, tem muita gente que acha que ele já tinha que ter ido embora, que ele não tinha que renovar, que enfim, ele ficou muito tempo lesionado, é o torcedor mais frio, mais passional, né? Daqui a pouco no sentido de que não, enquanto não tiver rendendo, tá ganhando muito bem, não serve e tal, meio que esquece o que o Paulinho já fez pelo clube. E eu acho que também precisa ter uma racionalidade, você não precisa ficar com o jogador só pelo que ele já fez. É óbvio que ele precisa estar provando o tempo inteiro. A questão é, o meu ponto, tá? A minha opinião. Eu acho que o Paulinho pode ser muito importante tecnicamente. Eu acho que ele pode contribuir muito pra esse time do Corinthians. Nas mãos do Antônio Oliveira, que é um cara tático, né? Dá pra ver, já com pouco tempo, que ele tem a relação humana, ele tem o olho no olho, ele tem, obviamente, as suas metodologias, mas ele também prioriza o jogo. Ele gosta da bola, ele gosta do jogo, ele gosta de variações táticas, ele gosta de explorar a característica dos atletas. Então, eu acho que o Paulinho se encaixa nesse perfil de um jogador que foi um dos melhores da posição no mundo e que tem essa versatilidade, né? O Paulinho faz inúmeras funções e o grande, acho que, a grande incógnita que se tem em relação ao Paulinho é só a questão física ou clínica até, né? Será que ele recuperou totalmente? Porque ele recupera de uma lesão grave e joga há pouco tempo e, de novo, sofre uma lesão grave. Claro que a gente fica receoso nesse sentido e ele também. O Corinthians exibiu os bastidores da vitória sobre o Londrina por 3x0 lá em Cascavel no jogo da volta do Paulinho e o discurso dele é muito forte, porque ele chama pra si a responsabilidade e, inclusive, pra muitos jovens que estão ali, o Breno Bidon, por exemplo, tá começando, outros atletas que poderiam encarar o jogo como um amistoso e a gente viu que ninguém encarou como um amistoso, tanto o Corinthians quanto o Londrina, o bicho pegou dentro de campo, mas, sei lá, um amistoso preparatório, não valia nada efetivamente. E o Paulinho, cara, ele contagiou o elenco no seguinte sentido, é o jogo da minha volta e eu quero que a minha volta seja foda. Foram as palavras dele. Foram quase dez meses me fudendo, ele falou assim, juntamente dos fisiologistas, preparadores físicos e tal. Então, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. O Paulinho falou isso pros caras. O Paulinho, gente, é um dos maiores jogadores da história desse clube. Então, tá entranhado no Paulinho muitas conquistas. Muita paixão por esse clube. Então, eu vi verdade. Eu vi verdade. Quando ele chama a responsabilidade, eu não consigo e acho que ninguém consegue imaginar o que ele passou nesse tratamento. E no período que ele tá de carreira, 35 pra 36 anos, já na fase descendente, você sofre uma lesão essa que te tira um ano praticamente do futebol e obrigando o clube a renovar com você por conta da lei. Então, é óbvio que ele também teve que superar a si mesmo. Ele teve que passar por cima de muita coisa. Pô, será que eu não encerro a carreira? Será que já não tá bom? O Paulinho tem a vida resolvida, né, gente? O Paulinho ganhava e ganhou por muito tempo um dos maiores salários do mundo quando ele foi jogar no futebol chinês. Era algo em torno de seis milhões de reais por mês. Isso tem cinco, seis anos. Então, hoje, pra vocês terem uma ideia, esse dinheiro seria muito maior. Hoje o Oscar ganha perto de 12. Cara, ele estaria ganhando perto de 10 hoje se ele continuasse lá no futebol chinês que meio que quebrou, né? Não consegue mais desenvolver da mesma forma os salários lá com o governo não apoiando. Mas ele se beneficiou disso naquele momento. Tanto que ele deixou o Barcelona pra ir jogar no futebol chinês. E tava jogando muito no Barcelona. O Paulinho jogou demais no Barcelona. Jogava com o Messi e, cara, arrebentava. Pega imagens aí do Paulinho no YouTube do que ele fazia no Barcelona. Ele tava no auge. Seleção Brasileira, duas Copas do Mundo. É o Paulinho, cara. Que, assim, ajudou a decidir uma Libertadores pro Corinthians. Então, esse Paulinho, entre outras conquistas, esse Paulinho, ele tá de volta. E esse Paulinho sabe a importância do clube e dele pro clube. Então, quando ele fala isso num amistoso, pra muita gente nova chegada no clube, é contagiante. Quando termina o jogo e o time vence e as pessoas vão abraçar o Paulinho, você vê os olhos dele marejados. Ele chorando. Ou seja, eu vi verdade, cara. Ele queria muito voltar. E ele disse, cara, o meu foco era recuperar. E aí vem a entrevista pro meu timão, pro Vitor Ciccaroli, quando ele disse que, na renovação de janeiro, ele pediu pro seu representante, que tava negociando, e o representante tem comissão. Então, pro representante, quanto maior o salário do jogador, é mais interessante. Claro que o cara teve a sensibilidade também, provavelmente, porque ele renovou por obrigação, entre aspas, por conta da lesão até a metade do ano. Mas ele pediu que reduzisse. Eu não sei pra quanto, realmente não tenho essa informação, mas ele pediu uma redução. Porque ele ganhava um dos mais altos salários, mais de um milhão de reais. E o Paulinho entendeu que, até pelo que a gente já falou, ele tem a vida resolvida, que ele precisava voltar a jogar. Esse era o foco dele. Cara, é louvável, tá? Eu acho o Paulinho muito grande na história do futebol e na história do Corinthians, pra fazer esse movimento, esse processo. E eu entendo que o torcedor, às vezes, fica chateado. Pô, o cara só machuca, ganha muito, não sei o quê. Mas eu acho que, tirando tudo isso, o Paulinho jogador, o que ele joga de bola ainda hoje, e com a condição física que eu acho que ele tem, pelas informações e pelo que a gente vê nos treinos, pode entregar muito pra esse Corinthians, que vai ter um ano com muitas competições, e que você ter um cara desse no elenco, mesmo sem jogar todos os jogos, pode fazer muita diferença. Eu acho que o Paulinho pode ajudar e muito esse Corinthians. Um Corinthians que se reformulou, que contratou bons jogadores, mas que talvez tenha na sua estrela justamente esse cara. Você não concorda? Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau.